Fala galera, aqui quem está falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo mais uma gameplay de Primal Carnage Extinction, pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o Nova Raptor, uma skin que eu adquiri dele agora no mercado há pouco tempo. Espero que vocês escutam o gameplay, galera. Bora para o game. Bem galera, estamos na partida aqui agora, é aquela partida que o avião caiu e a gente tem que tentar matar os humanos, mas o Raptor ele não tem rastreador de humanos, a gente tem que ceder as balas. Ele não é Goal Breaker, aquele grip de onde estão os players, mas achamos os players. Não morreu, não morreu pessoal, vocês viram? Eu bati muito nele, ele não morreu. De boa, de boa, vamos lá. Vamos de novo. Vamos lá galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega, 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 pega. Pegou, boa. É, eu usei o poder do Raptor, que ele bate mais rápido e perde toda a estamina, mas não vale a pena não, galera. Vou falar para vocês que não vale a pena. Vamos tentar pegar umas assist aqui, né galera. Se a gente matar algum na sorte aqui, já vale a pena. Vamos correr. Vamos furar o nosso Raptor aqui, que ele está bem enrolado aí, o poder dele. Aqui não tem negócio para os humanos se furarem perto, então a gente só... Ah, não tem um aqui, ó. Ó, tem assist, tá vendo? Boa. Muito bom mesmo. Pulou certinho, cara. Eu estou sem vida, galera, então eu não tentei pular nele não, porque depois dá errado aí e eu caio na rede dele. Estou procurando agora aqui uma carcaça para a gente se alimentar, né? Parece que os caras, a atualização que teve no jogo, eles tiraram as carcaças dos lugares onde elas ficavam. Então agora algumas carcaças estão fora do local principal delas. Então tem que andar muito para achar alguma. Opa, tem uma... Tem uma sniper aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou. Boa. Peguei. Ajuda, galera, ajuda. Boa. Muito bom, time, muito bom. Não achei carcaça não e estou matando. Estou ajudando pelo menos, né? Mas eu não vou falar que eu estou matando, não, porque eu matei um aqui agora, né? Estou meio destreinado ainda nesse negócio. E olha, pessoal, ele não está me vendo. Eu estou me camuflando nessa parte da marrom, ó. Não sei onde ele está. É, ele não está me vendo, eu não estou vendo ele e assim a gente está indo. Calma. Ah, ele aqui, galera. Peguei, peguei. Boa. A gente vai jogar até morrer, né, pessoal? Não estou achando carcaça em lugar nenhum. Calma. Eu acho mais legal jogar pulando do cara do que pulando na velocidade. Vamos lá em algum lugar. Vamos lá, vamos lá. Boa. Ajuda. Estou procurando o cara, não estou vendo ele. Ah, morri. Eu bati de cara com ele, galera. Não deu certo, não. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente tem sete minutos e pouco ainda. A gente está arrebentando com os humanos. Então a gente vai tranquilo. A gente vai conseguir ganhar essa partida. Batei. Boa, 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 boa. Vamos esperar a estamina melhorar. Vamos abaixadinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, morri. Ele jogou uma granada de fogo. Rex, atrás de você, Rex. O Rex está ali, ó, tomando fogo. Eu vou lá tentar vingança, galera. Se ele não pegou o cara, eu vou pegar. Ele não morreu? A caça está no meio do campo de batalha, galera. Vamos indo para cá. A gente tem um monte de humano para cá. Deve estar por aqui ainda alguns. Temos um hacker aqui. Vamos junto com ele. Vamos fazer uma dupla aqui. Ele protege a gente. Se eu no foco dos tiros, a gente pega os caras. Vamos lá. Vamos lá. Com calma. Com calma. A gente tem que ir com calma. O cara que deu um KS lindo agora, pessoal. O cara que deu um KS lindo agora, pessoal. Ah, esse cara da 12 é um maldito. Tinha que ser banido desse jogo. Mas a vantagem nossa ainda está bem grande. O único defeito do Raptor é eu não saber onde estão os humanos, galera. Então é complicado de pegar, tá vendo? O Rex foi direto agora, porque o Rex viu ele. Caramba, o cara me atirando aqui. É, corre, corre, corre. Ele não está aqui ainda, galera. Estou tentando pegar ele ainda. Boa, a 25 já existe, já é alguma coisa. Cadê o cara da 12? Ele está por aqui. Peguei! Boa, me ajuda, me ajuda. Isso, galera. É isso aí. Vamos lá. Pequenininhos unidos. Vamos lá. Já passamos de 100 kills, galera. Na equipe. Está vendo bom, está vendo bom. Estou sem estamina para pular nos caras Então eu vou caminhando aqui de boa Abaixo para ver se eu vejo algum ano Traído, já que não tem Ataca a olho aqui, galera Ah, moleque, foi errado Vamos lá, 4 minutos indo de game Caramba, eu estou tomando tiro antes de nascer, galera Peguei, peguei no meio da moita Ah, merda, salvou ele Droga, minha estamina estava cheia ainda Eu tomei tiro e saiu Deu sorte, deu sorte Batei, eu sabia que ele estava morrendo Corre, 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 corre Corre, apitou, corre, apitou Nossa senhora, eu fiquei com 17 de vida, pessoal Foi quase, quase, quase Está muito bom, está muito bom esse game, Clay Está muito boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que pular a olho para o gacinha Viu por que é ruim de pular no meio dos humanos? Eles jogaram um monte de granada Caramba, eu atravessei o cara Ele está tirando a olho, ele nem sabe onde eu estou Calma, eles estão me procurando ainda Batei Eu sabia, galera Quando o cara vem para cá é porque ele está com a vida na merda Ah, morri O cara atirou de cima da carcaça E é bonzinho que ele arrumou para ficar jogando granada Porque é só isso que eles estão fazendo até agora É arremesso de granada Porque atiraram a rola e eu estou atirando Boa Vamos lá no negócio de cura Vamos ver se a gente acha algum aqui Por enquanto não tem ninguém não Mas é bom a gente ficar escondido aqui, esperando os caras Vou ficar de camperano mesmo, galera Camperano, ó Já estou com um deles aí para se curar É só esperar Daqui a pouquinho ele vem Vamos lá, vamos dar de camper Não que você fez demais Ah, morri, está vendo? O problema de entrar no meio deles é isso É muito tiro, muito tiro E o raptor é muito papelzinho A gente morre muito fácil Como é que eu estou aqui? Estou 6 barra 9 Estou no meio da tabela É o padrão que eu fico, né? Sempre fico para o meio da tabela Então, calma A gente vai fazer isso Ah, morri Um personagem muito escroto assim O fogo dele Deixa vocês enxergar onde ele está Você nunca sabe onde ele está exatamente Os humanos estão tentando, galera Cheguei 40, já assiste Alguém me ajuda aqui? Esse cara está morrendo O carnotário já acertou ele uma vez Ah Que droga 20 segundos, galera Vamos ganhar Partida bem equilibrada Mas vamos ganhar Boa, Rex 19 segundos Para a gente tentar Ou matar ou morrer Nossa, eu errei Errei de novo Então vai embora Ninguém viu É, galera Acabou a partida O cara estava do meu lado Eu ia morrer Bem, galera O gameplay de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Eu achei muito divertido Porque estava uma confusão danada ali Muito fogo Tiro Rede Tudo voando em cima da gente Granada Foi bem bacana a partida, galera Se vocês gostaram Deixa o like Compartilhem Se inscrevam no canal Você ajudou muito o canal a crescer Em breve eu trago mais Prima para vocês Ou outro super game do canal Galera, em breve Como eu falei para vocês Novidades de games E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui